Todos sabemos que Luffy vem treinando um novo haki para conseguir derrotar Kaido. Uma concentração da sua força de vontade disparada através dos seus punhos capaz de causar danos de dentro para fora e com isso ultrapassar a dura pele da fera. Mesmo assim, o novo haki de armamento não diminui a distância de poderes entre ambos. Luffy ainda vai cair apenas para um golpe da clava de Kaido. No um contra um, sempre aposte nele. Mas o fato desta frase nos dizer que as chances sempre vão para o dragão, Luffy ainda tem uma probabilidade de conseguir derrotá-lo no mano a mano. E a única forma dele fazer isso é utilizando a sua força de vontade com a sua versão mais poderosa já vista na série, Nightmare Luffy. Oda já deu a dica que ele pode voltar, mas como isso vai acontecer? Quais os seus poderes e segredos? Quer saber tudo isso? Então se liga o que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo aí de uma possível batalha que pode vir a acontecer. Será que teremos Nightmare Luffy, o pesadelo Luffy, voltando para as páginas do mangá? Eu acredito que sim, tem uma grande chance. Até porque o Nightmare Luffy é preciso que o Luffy dedique bastante da sua força de vontade. E sabemos que ele está a pena, ele está a mil no país, deu ano. É um amadurecimento incrível que o personagem vem passando dentro da série, principalmente nesse arco. Eu não vi nenhum outro arco, o amadurecimento que o Luffy teve como pessoa. E isso pode nos dar uma dica de que sim, teremos um Nightmare Luffy voltando aí para combater Kaidu. E eu vou contar nesse vídeo para vocês todos os segredos, todos os detalhes, os poderes e como pode ser a forma final que vai ser diferente lá de Thriller Bark. Então, aproveita para se inscrever, inscritão magnático, deixa um like para dar uma fortalecida, ativa o sininho para receber todas as notificações. E agora sim, vamos descobrir como o Luffy vai derrotar Kaidu no mano a mano. Bora lá galera, a recente reintrodução de Moria não foi por acaso e pode significar apenas uma de duas coisas. Ele morre e seu fruto é roubado por Barba Negra ou ele deve se juntar ao próprio Barba Negra e ir para o ano enfrentar Kaidu. Barba Negra quer ser o rei dos piratas ou mais ainda, ele quer ser o rei do mundo. Faz todo sentido a sua ida para o país de Wano. Também por dois motivos específicos. O primeiro tem o Road Poneglyph que está lá no país dos samurais. E o outro mais importante, temos a Akuma no Mi de Kaidu, Delau, Big Mom, Kid, Drake, Otama, enfim. É um local com alta concentração do que ele vem buscando muito para se fortalecer. Frutos extremamente poderosos. Oda não iria reintroduzir um personagem como Moria apenas para matá-lo fora da tela. Mas parando para pensar o momento como o Barba Negra conseguiria convencer Moria a se juntar ao seu bando. Depois que ele matou seu companheiro Absalom para roubar a fruta da invisibilidade. Talvez prometendo derrubar aquele que massacrou toda a sua tripulação no passado. Um acordo temporário. Porém se lembrem da fala Delau lá em Punk Hazard. Alianças entre piratas sempre terminam em traição. Então no meu ponto de vista o que pode acontecer aqui é Moria concordando relutantemente em se unir ao Barba Negra. E ir para o país de Wano. Seu objetivo óbvio será derrotar Kaido primeiro. E feito isso buscar sua vingança contra o próprio Barba Negra. E olha que interessante em certo sentido os desejos de Moria atualmente são os mesmos que o Luffy também busca. Kaido e Barba Negra vão pagar por tudo que fizeram para ambos. Embora Moria obviamente não tenha sido amigável com seu primeiro encontro com Luffy lá no passado. Luffy se uniu a antigos inimigos várias vezes ao longo da série The One Piece. Segundo o próprio Draculio Mihawk Luffy tem o maior poder dos mares. O de conseguir fazer inimigos passarem para o seu lado. E considerando que Kaido foi quem arruinou a vida inteira de Moria. Eu apostaria que seu ódio pelo dragão supera em muito o seu ódio contra Monkey D. Luffy. Moria se dedicaria principalmente com a oportunidade de derrubar Kaido e conseguir a sua vingança. Com isso temos a perfeita descrição para chegarmos aonde queríamos. Kaido quer a maior guerra que o mundo já viu. E tudo começa a convergir para que isso aconteça. Marinha e Governo Mundial já estão em alertas. Supernova fazendo suas jogadas. Chitibukais dissolvidos. E por fim uma pitada de exército revolucionário. Pronto teremos algo que fará Marineford realmente parecer um passeio no parque. Para Luffy derrotar Kaido temos diversas possibilidades. Mas eu queria destacar duas que são bem prováveis. A primeira um ataque em conjunto da pior geração. Com Lau, Kid, Zoro, Hawkins. Entre outros que se juntarão a maior guerra de todos. Temos algo nos níveis da luta contra Douglas Bullitt no filme de Stampede. Porém caímos naquele ponto que eu citei no começo do vídeo. O novo Haki de Luffy não diminui a distância de poderes entre ele e Kaido. E obviamente Kaido também não vai estar sozinho nessa luta. Terá suas calamidades, os numbers e todo o seu exército de Smiles para atrapalhar um ataque em conjunto. Nos levando aqui a segunda possibilidade do que pode vir a acontecer realmente humano a humano entre Luffy e Kaido. E entraria a Moria trazendo a forma mais poderosa do Lufão, o Nightmare Luffy. E você deve ter pensado aí agora. Pô Evandrão, tu tá esquecendo da quarta marcha do Snake Man. Luffy tem formas mais poderosas. Não, eu não esqueci. Pensem o seguinte. Não comparem as lutas que foram feitas e sim os feitos. Luffy atingiu as novas engrenagens atualmente, depois de dois anos de muito treino lá no Timeskip. Com a forma Pesadelo, ele alcançou um poder nunca antes visto na série. Pensem no Nightmare Luffy como se o Luffy conseguisse consumir um Heavy Point The Chopper. Agora imaginem estas duas coisas combinadas. O Pesadelo e a quarta marcha. Pra exemplificar melhor, lá em Thriller Bar que temos um Nightmare Luffy poderoso. Sendo a razão pela qual Luffy foi capaz de derrotar o gigante Ors. E Luffy era imparável ali. Sendo preenchido com a força das sombras de diversos piratas e fuzileiros navais aleatórios que foram capturados na ilha. Olha só, aleatórios. Agora não teremos talvez piratas e marinheiros aleatórios emprestando a força para Luffy em um ano. Mas o que diabos é um Nightmare Luffy além de um monte de sombras unidas para fortalecer o nosso querido Lufão. O Nightmare Luffy nada mais é do que a forma que Luffy ficou depois que implantaram 100 sombras nele. Com o espírito forte que Luffy possui, ele foi capaz de conter ali uma centena de sombras dentro de si. Quando as pessoas normais conseguiriam apenas conter somente duas ou três sombras. Nesta forma, Luffy ficou várias vezes maior do que o seu estado normal. A sua pele ficou completamente ajudando o visual bem de zumbi para ele. Ele ficou mais ou menos do tamanho de Moria. E o seu corpo ficou muito semelhante ao que eu citei anteriormente com Chopper e seu Heavy Point. Enquanto nesta forma, Luffy era capaz de utilizar a força e as habilidades de todas as sombras que estavam dentro dele combinadas. Devido a uma das sombras pertencer a um espadachim lá em Thriller Bark, Luffy também ganhou a capacidade incrível de lutar com espadas. Imaginem isto acontecendo em Uano e o quanto seria potencializado. No jogo One Piece Unlimited Cruise, ele também foi mostrado por ter mais habilidades como utilizando, por exemplo, arco e flecha. Bem como ser capaz de cuspir bolas de fogo ao beber sake. Ou seja, o Luffy ele ganha uma leva de novos ataques e habilidades e quase todas acabam nos remetendo ao país de Uano. Esta forma, porém, durou apenas 10 minutos lá em Thriller Bark, o que cai perfeito com os poderes que devem ser utilizados na batalha final. Se com a força de vontade de Luffy, naquele período de Thriller Bark, ele foi capaz de absorver 100 sombras, Atualmente, eu não iria muito longe de dizer que ele talvez possa absorver mil sombras ou até mesmo mais do que esse número. Se Moria ajudar Luffy a derrotar Kaido, pensem em um Nightmare Luffy 2.0, que não só combinaria potencialmente ali com sua quarta marcha, mas também com seus diversos aliados durante esta guerra, como o próprio Laukid e os nove retentores. Ao lado de toda a sua tripulação dos chapéus de palha, que talvez poderia até mesmo oferecer as suas sombras para ajudar Luffy. E parando para pensar, talvez teríamos uma nova forma daquela já vista. Os conceitos iniciais do Nightmare Luffy foram revelados no databook One Piece, o verde, onde um deles era de um Luffy mais sério e que não parecia ser tão volumoso, quanto a versão que vimos lá em Thriller Bark, que é algo bem próximo do que já vimos com o Snake Man, que é bem menor, bem menos volumoso. Aliás, para quem gosta de conhecer essas curiosidades de One Piece, deixa um link aqui embaixo para você conseguir comprar o livro oficial da Tabook com desconto bem maneiro. Bom, alguns ainda podem torcer o nariz e querer que Luffy se supere sem a ajuda de ninguém para conseguir se afirmar entre os níveis de força que os imperadores demonstraram ter. Oda realmente pode fazer isso, pode fazer Luffy vencer Kaido sem qualquer artifício, mas eu não vejo como Luffy derrotaria Kaido no mano a mano nesse ponto da história. Ele evolui sim a cada luta e após esta contra Kaido, eu acho que aí ele deve alcançar um nível de força para rivalizar com os maiores poderes dos mares de One Piece e se preparar para o final do mangá. Nightmare Luffy é uma entre tantas possibilidades do que realmente pode vir a acontecer, tudo depende do criador da série, mas eu pergunto para vocês meus amigos, como você acha que Kaido será derrotado por Luffy no um contra um? Será que ele terá ajuda dos seus companheiros? Será algo no estilo ali, meio Douglas Bullitt? Será que teremos um Nightmare? Ou Luffy vai despertar o seu fruto? Eu acho que o despertar fica mais para o final da série, porque não tivemos qualquer indício de que Luffy está aprendendo sobre isso. Ele está treinando o Haki, seguindo aquela escala de que tivemos Haki de observação e Dress Roads, aqui o Haki de armamento e depois teremos possivelmente o Haki do Conquistador com uma forma nova e por fim o despertar quando teremos as batalhas finais do mangá. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo, eu quero ouvir. Galera é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal, fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui!